Se você trabalhou de carteira assinada em algum período de 99 até hoje, esse vídeo aqui é pra você. Muito obrigado pela sua companhia, eu me chamo Giovanni Santos, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai ser tratado com carinho, com respeito e com muita cidadania. Tá legal? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e o que você está esperando? Aqui é cidadania na veia. Vamos lá, esse passo a passo aqui é para o TRF3. TRF3 abrange dois estados, quais são? O estado de São Paulo e o estado do Mato Grosso do Sul. Esse aqui é o seu vídeo, se você mora em São Paulo, Mato Grosso do Sul, esse é o seu vídeo, TRF3 na veia. Beleza? Informação importante, gente. Vocês vão ver aí o passo a passo de como preencher tudo para fazer seu juiz postulante. Duas informações importantes. O primeiro, com o anúncio da pauta de julgamento pelo STF da DI5090, como vocês vão ver agora, o que vai acontecer, gente? Está aí, data de julgamento, 20 de 4 de 2023. O que vai acontecer? Olha aqui, olha nos meus olhos. O que vai acontecer? Vão começar a aparecer muitos anúncios e muitos vídeos aqui te vendendo dificuldade para você comprar facilidade, dizendo que você não é capaz, que você não é competente, que isso é difícil, que você não vai conseguir, que você vai perder. Esquece. É só olhar o histórico aí. É só você pesquisar e você vai ver quem mais entende e quem mais te ajudou na revisão da FGTS. É esse seuzinho careca que está aqui contigo, meu querido e minha querida. Então, eu estou te falando porque eu conheço, estou mais de duas décadas militando na Advocacia Federal. Então, fica tranquilo. Estamos juntos, tá bom? Paulistano e Mato Grossense do Sul, é isso que você fala ou não? Fala aí. Eu não lembro, tá? Então, mas vamos lá. TRF3, olha só. Você é capaz, tá, cidadão? Vamos agora acompanhar o passo a passo para você ver que não é esse bicho de sete cabeças. Vamos lá. Não se assuste. É muito simples, rápido e prático. Você vai ver que não tem bicho de sete cabeças aqui e dá sim para você exercer cidadania e botar dinheiro no seu bolso. Essa aqui é a planilha simplificada. Você precisa colocar essa planilha na sua revisão da FGTS, tá? E o que você faz aqui? Você seleciona... Deixa eu ver, olha. Aumentei aqui os anos que você trabalhou. Eu vou colocar aqui que eu trabalhei esses anos aqui, de 99 a 2003, tá? Eu ganhei um salário, aqui eu ganhei dois, aqui eu ganhei três, aqui eu ganhei três, aqui eu ganhei cinco salários. E trabalhei aqui também, 18, 19 e 20, tá? Aqui eu ganhei dois salários, três e aqui eu ganhei quatro salários. Pronto. Então, automaticamente ele já calculou para mim quanto eu tenho de revisão do FGTS para receber. 18 mil reais. Essa calcular e imprimir. Você vai imprimir isso aqui e vai depois escanear, porque você vai juntar isso na sua revisão do FGTS, tá? Outra coisa importante que a gente já vai falar, vou falar logo, é o extrato do FGTS. Você pode tirar por esse link aqui, acessando, ou você pode, olha aqui, baixar o aplicativo FGTS. É importante que você junte nessa sua revisão do FGTS o extrato analítico do seu FGTS. Tá legal? Então, fizemos o cálculo. Tá aqui a calculadora, a planilha. Verificamos e já imprimimos, já baixamos. Se você baixar o aplicativo FGTS no seu celular, automaticamente ele permite você baixar o extrato analítico do FGTS. Molezinha. Já terminamos aqui. Agora, a petição é muito molezinha também. Você só vai preencher praticamente três campos. Você vai preencher aqui o nome da sua cidade, tá? Você vai preencher aqui os seus dados, nome, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail e o número do seu PIS. Depois disso, você vai para a última folha da petição e vai colocar nela, aqui no item 4, o valor que você, né? Que nós aqui encontramos, olha aqui. No meu caso, eu encontrei 18.970,89 centavos. Eu vou copiar e colar esse valor aqui. Depois, eu vou colocar ele de novo. Qual o valor da minha causa? 18.970,89 centavos. Vou datar e assinar de próprio punho, tá? Vou escanear esse documento. Então, eu já fiz a planilha, já baixei o extrato analítico e já preenchi a petição. Agora, eu quero fazer um checklist com você. Então, nós já temos a petição inicial, já temos a planilha simplificada, já temos o extrato analítico do FGTS, cópias da sua carteira de trabalho. Todo esse período que você está pedindo a revisão do FGTS, você vai juntar as cópias dos seus contratos de trabalho. Lembrando que aquela folha onde tem a sua foto e a sua qualificação, ela deve ir. Você abre a carteira de trabalho toda, escaneia onde tem sua foto, muda a folha, acho que é a página 2 e 3, 2 e 3, 4 e 5. Você vai tirar onde tem a sua qualificação. Depois, todos os seus contratos de trabalho. Cópia da identidade, gente, é claro. Tira a cópia direitinho, escaneia ou tira a foto, já vira documento. CPF, se tiver na sua carteira de trabalho ou na sua identidade ou na sua carteira de motorista, já não precisa. Comprovante de residência. Se você não tiver comprovante de residência, pode usar a declaração de residência que a gente colocou aqui. Olha, essas são decisões importantes que eu preciso aí. Está aqui, temos a declaração de residência, que você precisa preencher e assinar de próprio punho. Está legal? Depois disso, gente, declaração de renúncia de valores excedentes a 60 salários mínimos. Também está aqui. Você preenche e assina de próprio punho. Data e assina de próprio punho. Pronto. Seu processo está pronto. O que você vai fazer com todos esses documentos digitalizados? A gente costuma pedir, falar para as pessoas, indicar isso aí, love PDF. Não temos patrocínio nenhum, mas aqui, juntar PDF, dividir. Está vendo? Então, seria juntar, né? Você vai juntar a petição inicial. A petição inicial não, gente. A petição inicial é separada. Identidade, CPF, comprovante de residência, declaração de residência, declaração de renúncia. Tudo num documento só. Vai juntar PDF? Vai abrir aqui, ele vai pedir para você anexar. Você pode fazer isso também pelo seu celular. Prontinho. Documento finalizado. Para onde a gente vai? Agora, nós temos que ir para o seu TRF. Beleza? E aí, do seu TRF, a gente vai verificar a atermação online. Vamos lá. Você já preparou toda a petição, tudo direitinho em PDF. Agora, vamos ver como você vai acessar o sistema do TRF3. Olha só. O TRF3 é só pelo TRF. Você não separa. Lá, eles não fazem como fazem no Rio de Janeiro. TRF, Justiça Federal do Espírito Santo, Justiça Federal do Rio de Janeiro, não. É só pelo sistema do TRF direto. E aí, o primeiro passo é se cadastrar. Mas antes, eu quero te lembrar uma coisa. Quando você for preencher a petição, não dá para preencher a petição direto no link que eu estou te dando aqui, não. Você tem que baixar a petição ou pegar a petição lá no nosso grupo do Telegram. E aí, você preenche ela aí no seu computador ou no seu celular, se você tiver um editor de texto no seu celular. Beleza? Então, vamos lá direto, gente. Primeiro, você está vendo aí STF, data de julgamento, dia 20 de 4 de 2023. Beleza? Logo depois, gente, vocês vão acessar esse link aqui que eu estou te dando. A termo ações, está vendo? E aí, se você já tiver o cadastro online, ok. Se tiver cadastrado aqui no TRF3, é só seguir. Se não tiver, cadastrar usuário. Começa pelo CPF. E aí, volta aqui para mim rapidinho. Olha só. Giovanni, eu posso fazer o meu cadastro e fazer justo postulante de revisão do FCTS para um monte de gente aqui da família? Não. É um CPF, uma revisão do FCTS. O único que pode entrar com mais de uma revisão do FCTS é o advogado. Não faça assim e vou ganhar um dinheiro. Vou entrar aqui para um monte de gente aqui da rua, do bairro. Não pode, tá? Um CPF, uma revisão. Ah, Giovanni, mas eu posso pegar os documentos deles e fazer aqui como se fossem eles? Aí pode. Teve gente aqui que fez 14, 15, 20 revisões do FCTS. Foi pegando, fazendo o cadastro de cada um e fazendo as revisões para um por CPF. Um por cadastro. Sem problema nenhum. Tá? Esse é o primeiro ponto. O outro, que com informações importantes, CPF, celular e e-mail são informações que você não pode errar no preenchimento do seu formulário. Tá? Por quê? Porque possivelmente eles vão te pedir para você confirmar a sua identidade ou o seu cadastro mandando uma foto. É de selfie com a identidade do lado. Você vai botar a identidade assim, vai tirar uma selfie e vai mandar pelo e-mail ou pelo WhatsApp mesmo. Então, é fundamental que você entenda isso. Outra informação importante. No TRF3, eles te pedem ali para colocar um texto de mil caracteres. Já estou te dando isso daí. Então, preste muita atenção. Você vai acessar aqui. Deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Tá? Você vai começar o cadastro. Se você já tem cadastro, vai entrar aqui. Tá? E é o mesmo. Giovanni, mas eu moro. Eu moro em São Paulo. É esse link aqui que eu estou te dando. Giovanni, eu moro no Mato Grosso do Sul. É esse link aqui que eu estou te dando. Não tem erro. É por aí que você tem que ir. Tá? Lembrando. Anexar inicial. Extrato analítico. A planilhazinha que você fez simplificada. E é correr para o abraço. Processo suspenso aguardando a decisão do STF. Depois que o STF decidir, é correr para o abraço e botar dinheiro no bolso. Ah, não. Vou esperar o STF julgar. Não faça isso. Ah, mas por quê? Te explico. A playlist aí, revisão da CTS, tem tudo te explicando aí. Tem tudo explicado, não é? Então, fica tranquilo. Eu não estou aqui de gaiato no navio, não. Eu estou aqui porque a gente está nessa luta aqui há muitos anos. E se você olhar aí, o que mais te esclarece, te fundamenta, te explica, é nós aqui. Por quê? Porque aqui é cidadania na veia. Porque aqui a gente te ama. Te amo, meu amigo. Te amo, minha amiga. Sucesso. Muito dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender. Beijo grande. Tchau.